Nicole, Nicole, mais uma ação contra o tráfico de drogas no estado de Goiás. Em Santo Antônio de Descoberto, em uma ação da Polícia Civil, eles conseguiram chegar ao indivíduo que estava acima de qualquer suspeita de envolvimento direto com o tráfico de drogas. Esse indivíduo estava sendo investigado pela prática de crimes de furto, receptação, furto simples, furto qualificado. Ele entrou no radar da Polícia Civil de Santo Antônio de Descoberto. Com o avanço das investigações, a autoridade policial solicitou então o mandado de busca e apreensão e até mesmo o mandado de prisão em desfavor desse criminoso. Prontamente avaliado pelo Ministério Público, acatado pelo Judiciário, eles então foram dar cumprimento a essa ordem judicial. Na residência do suspeito, ele foi abordado e ali eles flagraram esse indivíduo portando uma certa quantidade de substâncias entorpecentes. Durante busca na residência, eles encontraram mais drogas. Os familiares que também estavam na residência foram abordados, todos tiveram ali os aparelhos apreendidos. E com a ordem judicial, os policiais tiveram acesso às conversas do aplicativo de WhatsApp. E ali eles viram que a família estava totalmente inserida no tráfico de drogas em Santo Antônio de Descoberto. Sendo assim, todos os envolvidos foram levados para a delegacia. Esse indivíduo que foi, era alvo das investigações, foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Preso também por, já vem desse favor dele, um mandado de prisão.